Olá pessoal, eu sou o Venator e esse é o canal Metal Horse Garage No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao processo da adaptação do radiador de óleo E a gente vai fazer a solda alumínio nas peças Vou passar aqui para mostrar para vocês E esse vídeo vai ser conjugado, eu vou fazer essa parte do radiador Mas eu vou ter que gravar outro também para a sistema de suspensão Um para soldar e terminar a mesa superior Esse aqui, dessa coluna aqui, dessas torres que eu estou fazendo É para aquela Kansas ali com o motor de phaser 250 Que no começo a gente enche, encher fica feio Depois você dá o acabamento e ele fica bonitinho assim Fazer igual esse que era aqui Soldar as torres, as bases, os elevadores aqui na mesa E esse carinha aqui que é da mesa superior original da NX Soldar aqui para ficar aparecendo Opa, o trem caindo aqui, original Mas é isso aí gente Bora aí para o vídeo É nóis Pessoal, é isso aí Para esse procedimento Normalmente eu uso uma barra de alumínio maciço Aí faço um pino como esse aqui Esse aqui já estava pronto Então eu vou aproveitá-lo A gente usina no torno para ficar 100% reto Senão dá vazamento Outro lado não tem importância Aqui a gente vai soldar E passa um macho 10 Se não me engano é 10, 1,25 Acho que é 1,50 Enfim É a mesma rosca que a gente usa no parafuso do freio O flexível em cima e embaixo Como já tinha pronto a gente já vai usar A solda alumínio ela é notável Porque ela precisa de uma penetração muito grande E para isso A garganta ruim ainda É necessário uma temperatura alta Então a gente dá um pré-calor na peça E inicia a solda É interessante Como essa fase é irregular aqui Eu vou encher aqui em volta Para dar a altura dessa base Para que o pino Ele fique perfeito lá Está assim E que a solda penetre Bem e não dê vazamento Beleza? Esse lugar aqui eu não gosto de dar muito acabamento Eu gosto de deixar a solda grosseira Depois a gente passa Uma Uma A maquita né Com o rebolim Para poder dar acabamento A lima rotativa Lembrei Nossa quase que não saiu E é isso aí Eu estou trabalhando aqui com a A estação Vou começar aí com 98 amperes Eu tenho um multiplicador Com pré-gás Pós-gás Etc Eu vou afastar a câmera Porque Motivos óbvios Para eu não acabar com Com ela Mas a gente vai continuar Aí mostrando na íntegra Como eu disse A WS-E 250 Trabalho com a tocha refrigerada Porque eu preservo a vida útil Do meu equipamento E para preservar também O bico Tubestênio Etc Estou usando essa mesma máscara Que eu uso para a solda A máscara que Escurece E tudo mais E Trabalhando com essa vareta Aqui de 2,5 2,2 Água da tocha refrigerada Tá Tem 32,7 graus 0,5 de 0,2 de pré-gás Pós-gás de 0,3 E bora lá Mexe testa Terra não está indo muito bem Vou pôr o biquinho Um pouquinho mais para frente Aqui ó Então um pouquinho recuado Nossa Botou ruim gente Testar aí Testar aí Vamos lá Ó o pré-gás E deu Essa primeira etapa Eu só dou um tapinha Só para Começar A penetração Do alumínio E agora eu vou subir A amperagem mais Estamos aí em 7,32 Dois Ui Moral Vamos lá. Observem aí que está começando a tomar forma esse sentido, né? Eu gosto de encher bastante em volta e depois eu dou o acabamento, beleza? Para não ter perigo de vazamento. Lembre-se do parâmetro que eu sempre priorizo em todas as aulas. Profissionalismo, qualidade. Não economiza muito em material, não. Não seja miserável, tá bom? Faça bem feito que você será recompensado. Eu vou mudar a câmera de posição agora que eu preciso de mudar o lado. Vou dar para vocês terem uma ideia aí. Tanto que está friozinha a peça já. Reliveu. Vamos lá. Observem aí que já está todo mundo quase da mesma altura. Vamos ver se dá para ver. Vou ganhar um pouquinho a câmera aqui. Está friozinho, né? Agora a gente vai pôr o pino em cima. Ponteá-lo e fechar esse cordão. Ponteá da peça, ele já está firme. Vou tentar virar aqui ela, porque eu gosto de fazer solda sempre com as duas peças na horizontal assim, porque aí você consegue espalhar bem. Então deixa eu tentar posicionar. Vou pegar outra, deixa eu ver se minha luva consegue pegar. Consegue. Não, está bom. Se você fizer reto também, você pode atingir a superfície reta aqui e atrapalhar a gente na hora de montar o motor, fazer a junta, etc. Como ele já está razoavelmente quente, a gente está em uma zona de risco, eu vou achar a amperagem um pouco. E a gente segue aí. Vamos tentar com a câmera aqui de frente. É bem difícil, porque a máscara é grande. Não vou reposicionar ela, não tem jeito não. Sacrificar um pouco de range da visão de vocês aí, mas... É legal. Tem o terra, né, Zé? Nossa, mas é tão ruim. Entende? Vamos tentar virar uma posição melhor aqui. Deixa ele assim, ó. Posso catar ele de lado aqui. E aí. Que agora ficou bom. Embaixo eu subi um pouquinho. 130. Você pega o primeiro ponto, aí fica bom. Pega um pontinho do lado, com calma. Depois pega o outro pontinho do outro. Tenha pressa, porque o ideal é não matar a peça, né? Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Eu gosto de encher bastante Porque depois eu dou acabamento com a Com a micro retífica E fica parecendo A peça original, não fica parecendo que foi soldado Entendeu? Então eu gosto disso, tem gente que gosta de mostrar a solda Eu gosto de deixar parecendo o original Por isso que eu gasto mais material, mas Isso é muito bom E observe aí como é que fica Vou chegar perto da câmera Com uma zona de risco que é o meio aqui Eu vou fazendo em volta Até Conseguir Chegando lá próximo Comendo pelas beiradas, não é que chama Prevenida e morreu de velho, né? Como eu sempre falo Vai ter o nosso amigo assistindo aqui Falando bosta Esse aqui, ó Eu não dei acabamento ainda não Filho de uma rapariga É porque tem uns caras que tem que ter mania De chegar no vídeo e falar assim Ah Olha como é que tá uma bosta Não caber ainda Cabeça da minha piroca Sempre tem um que fala bosta, né? Caralho, é quente Tá nada Tá tudozinho Aqui, ó É o ângulo Vou tentar pegar pelo outro alumínio Opa, me esquentou o bão Vai que derreteu a luva, ó Vamos lá Afastando Obrigado Agora a gente dá uma enchida Vira pra ele escorrer E... Acabar ali, né? Agora... Vou encontrar um ângulo melhor aqui Seria assim, né? Então bora lá Derreteu a luva Derreteu a luva Um pedacinho ali Filmar, tossir e soldar é difícil, viu gente? Jogar assim agora pra ele escorrer pra aquele sentido ali Jogar aí sempre Nossa, isso é impossível A gente vai respeitando os sentidos dela Porque se fosse uma peça linear aqui, bonitinha Só dava reto, né? Mas tem que tomar cuidado pra não acertar nesses pontos E enfim, um saco Um pedacinho ali 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 Tinha uma vareta nova ali Tentar pegar uma maiorzinha aqui Pra dificultar esse momento tão crítico Esse pontinho aqui atrás, aqui agora Lembrando que eu gosto de deixar ela Um pouco inclinada Assim, ó Pro sentido Da frente, tá? Porque o radiador tá indo pra frente Esqueci de avisar esse detalhe Mostrar É isso aí, pessoal Esse vídeo vai chegando ao fim Peço que você escuta e compartilhe esse conteúdo Se inscreva se não for inscrito Comentem abaixo aí Na vontade Clique no sininho Pra receber sempre notificações Observa que a máquina aí Manteve 33.5 ou 0.6 graus Na água Da tocha refrigerada Estabilizadíssima Excepcional Serviço aqui Que a gente tá Esperando se esfriar Porque você não pode jogar na água Se ele trinca tudo Pra depois dar os acabamentos Pra ficar bonitinho Eu gosto de fazer assim Ok? Quem gosta de fazer do seu jeito Grave o seu vídeo Crie um canal Beleza? E é isso aí É o jeito que eu trabalhei Há quase 17 anos Acho que, mano É, deu 17 É isso aí, galera É nóis Obrigado pela audiência Tamo junto Falou